E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de uma compra que eu fiz com o meu amigo Paulo, da Alternativa P&D. Eu comprei algumas raridades com ele e a gente vai abrir aqui juntos. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas das redes sociais. E claro, pega pipoca e refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar. Eu comprei com o Paulo algumas raridades e eu recebi aqui, então a gente vai abrir juntos. Inclusive, eu deixei o endereço da loja dele aqui na descrição desse vídeo. A compra não foi muito grande, pessoal. Comprei alguns filmes assim, meio que escolhidos a dedo e que realmente estava com alguma dificuldade de encontrar. Disse que são filmes em DVD e já tem algum tempo de lançamento. Então vamos abrir aqui juntos no pacote. Me enviou bem direitinho, bem legal a embalagem, bem embaladinho. E na verdade, pessoal, eu acabo esquecendo o que eu compro. Aí eu vou recebendo, a gente vai abrindo juntos e a gente tem essa surpresa juntos. Vamos ver aqui o que são. Com certeza são só DVDs, me parece. Eu acho que não tem nenhum título de Blu-ray. É, exatamente não tem títulos de Blu-ray. Vamos ver aqui, muito bem embalado, inclusive. Eu já fiz algumas compras com ele. E está aqui o filme... Opa! Ele me mandou brindes! Olha só! Valeu, Paulo! Vamos ver aqui os brindes que ele me mandou nessa embalagem. São mini posters. Aqui, vamos ver. Vamos abrir aqui juntos. A gente sempre tem uma surpresinha quando ganha brindes. Olha só que legal! Originais! Olha só! Um poster de 007 contra a Spain Spectre. Aqui o poster de cinema. Da rede de cinema. Não, nem é de cinemar. Não é de rede nenhuma. É só um mini poster. Valeu, obrigado, Paulo, pelo brinde. E me mandou também aqui, provavelmente de um ponto de venda, do Shazam. Inclusive, eu tenho esse filme aqui em Blu-ray, aqui na coleção. Muito legal! Valeu, Paulo! Muito legal! Com certeza vou guardar aqui, ó. Ele me mandou também um recadinho aqui da Alternativa Produções e Decorações, que é a loja dele, que eu deixei aqui embaixo na descrição. Podem dar uma olhada lá, que os preços dele são ótimos. Ele tem muita coisa legal. O pessoal varia entre filmes e posters e coisas relacionadas a cinema. São três DVDs escolhidos a dedo, pessoal. Muito bem embalados. Inclusive, o primeiro deles, que eu tenho inclusive em VHS e agora vou ter esse em DVD, é o do Benny & Jun, com o Johnny Depp, daquela, da coletânea da Flash Star, que lançou alguns filmes da MGM com esse selo. Todos têm esse padrão aqui em cima de clássicos da MGM. Esse filme aqui, como eu falei, tem apenas em VHS e comprei aqui com o Paulo a versão em DVD. Vamos ver aqui juntos o disquinho aqui, show de bola, Johnny Depp. O próximo filme aqui que veio, esse aqui vou deixar por último, que é bem raro. Esse aqui, pessoal, que ainda está lacrado, ele me vendeu o volume 3 da coleção da Disney Pixar, dos curtas da Disney. Eu vou deixar aqui em cima, no card, os presentes que a Carol me deu, que inclusive ela me deu os dois primeiros volumes dessa coleção. E agora eu estou com o terceiro para me fechar a minha coleção dos curtas da Disney. Inclusive, esse aqui, o DVD foi lá, está lacrado ainda. Então, lógico, vamos abrir juntos para eu mostrar para vocês o conteúdo, no caso, o DVD. O Disney é sempre Disney, pessoal. O Disney é sempre bem-vindo nas coleções, já que não se fabrica mais. Vamos ver aqui, não vem em card, não vem nada, só o disco com a nomenclatura, né? Pixar Short Filmes Vol. 3, que são os curtas da Pixar, Disney Pixar Studios. E por último, mas não mesmo, mas importante, uma raridade aqui para a época que foi lançada, inclusive, e foi bem legal essa edição. O DVD do Hulk, com essa capa maravilhosa, metalizada. Foi assim que foi lançado, com esse estojo verde, pessoal. Olha só que legal. Vou mostrar aqui no verso, é uma edição dupla. É uma edição especial, recheadíssima de extras. E com essa capa metalizada, que é show de bola. Um espetáculo à parte, muito legal. E vamos abrir aqui por dentro e ver os discos aqui. O disco 1, que é o filme, todo verde, assim, que legal isso aqui. E o disco número 2, com os extras. E ainda veio esse encartezinho aqui dentro da Universal, falando sobre o filme A Lista de Schindler, que foi lançado juntamente da época do lançamento deste DVD aqui embaixo. Novamente, obrigado pelos brindes, Paulo. Deixei aqui embaixo o link para a loja do Paulo na Shopee. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa pequena, mas valiosa compra que eu fiz? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os amigos, com a família. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri